Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Oi pessoal, eu sou a Govinda da Si e irei contar uma história muito antiga. Existe um lugar chamado Shivazanga, que não é diferente de Vrindavana. Nesse local, o Sr. Chaitanya realizou o cantar dos santos nomes de Deus com seus devotos e experimentou iguais trocas de amor, como as Gopis de Vrindavana. A felicidade dos devotos era simplesmente a felicidade do Sr. Quando ele estava feliz, eles ficavam felizes. Mesmo que as piores calamidades estivessem ocorrendo em suas vidas, se ele estivesse feliz, eles seriam felizes. E se ele estava triste ou descontente, nada poderia apaziguar os corações dos devotos. Essa era uma natureza de seu amor. Enquanto o Sr. Dançava em Shivazanga, alguns gritos foram ouvidos de uma das salas. Shivaz foi chamado para as câmaras internas da casa e lá ele descobriu que seu filho havia falecido. Sua esposa e outros membros da família choravam. Shivazakur disse a eles que seu filho teve muita sorte porque ele faleceu quando o Sr. Chaitanya estava realizando o Nama Sankirta em sua casa. Seu filho definitivamente retornou ao mundo espiritual. Shivazakur ainda lhes disse que se seu choro perturbasse a dança do Senhor, ele desistiria de sua vida. Ele pediu que eles ficassem em silêncio e não perturbassem o Kirtana. Depois de dizer isso, Shivazakur voltou e se juntou ao Kirtana. Quando amanhã se aproximou, o Sr. Chaitanya parou o Kirtana e perguntou a Shivaz. Sinto em meu coração que há alguma tristeza nesta casa. Srivaz o que é? Srivaz estava sorrindo e disse. Meu Sr. Gouranga, enquanto você dança em minha casa não poderia haver nada além de felicidade. Então um dos outros devotos disse que na verdade o filho de Chivas morreu à noite. Ao ouvir isso, o Sr. Chaitanya começou a chorar na frente de todos e falou. Como eu poderia desistir da associação de tal devoto que não conhece nenhuma tristeza neste mundo, mesmo ao ponto da morte de seu próprio filho? Como posso desistir da associação de tal pessoa? Ele chorava sem parar. Os devotos conhecidos muito confusos quando ouviram o Sr. Chaitanya falando assim. Foi um grande mistério que causou medo em todos os corações dos devotos. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu então entrou na sala e perguntou à criança morta. Por que você saiu da casa de seu pai? Para a surpresa de todos, sentou-se e começou a falar. Meu senhor, sou seu servo eterno. E onde quer que você me envie, é onde eu quero estar. Pelo poder do destino e pelo poder de sua misericórdia, pude viver todos esses dias na casa auspiciosa de Chivas. Mas agora, pelo poder de sua vontade, meu destino é mudar para outro corpo. Quem é meu parente? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quando chega a hora, a alma deve partir do corpo. Agora, meu senhor, eu imploro, por favor, perdoe-me por quaisquer ofensas que eu possa ter cometido e conceda-me uma bênção de que onde quer que você me envie, eu possa ter uma associação de seus devotos. Com sua permissão, irei agora. Falando assim, caiu morta. Vendo seu filho, todos eles caíram aos pés de lótus do senhor Chaitanya e imploraram a ele para sempre dar a associação de devotos. Por causa do seu amor incondicional, eu e Nityananda somos eternamente seus filhos. O senhor então realizou os últimos ritos e se juntou ao Kirta. O senhor, cumpriram a ele para o Senhor. O Senhor, o Senhor, e. O Senhor, o Senhor, e. O Senhor, o Senhor, e. Obrigado.